Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma dica rápida, fácil e prática de muita utilidade e economia pra vocês. Hoje eu trago uma dica muito legal aqui pra vocês. Uma dica que eu tenho certeza que vocês vão amar. Demais, gente! Aqui eu tenho vela. Essas velas foram muito baratinhas, gente. Foi um real e pouco. Não chegou nem a dois reais o pacote. Pode ser que na sua cidade pode ser um pouco mais caro, tá? Mas vela não é tão cara assim não, gente. Aí vem seis velas. Pode ser assim mesmo, desse tamanho, tá? Não precisa ser grande não. Ela não é grande não. E aí, gente, a gente vai dissolver essa vela ali no fogo. Aí você vai derreter a vela, derreter todas elas, tá? Essas seis velas. E aí quando derreter, gente, eu levo ali pra bancada pra gente dar continuidade na nossa dica de hoje. Olha, gente, já derreteu toda a vela e agora vamos tirar esse pavio aqui. A gente vai precisar deles, mas só depois, tá? Pronto. Tirei todos aqui. E aí, gente, você vai pegar um recipiente de vidro. Tem que ser de vidro. Pode ser um copo assim, tá? Ou pode ser qualquer pote de vidro que tiver aí na sua casa. E aí nós vamos passar pra esses copos, meio a meio. E eu vou estar adicionando cravo da Índia aqui. Isso mesmo! Cravos da Índia, gente. Coloca aí uma quantidade boa de cravo da Índia, tá? Não tem uma quantidade certa, não. Você coloca umas duas mãozinhas cheias de cravo. Duas ou três assim, ó. Tem que ficar forte o cheiro, tá? Por isso, precisa colocar bastante. Agora eu vou adicionar café. Isso mesmo! Vou colocar umas duas colheres de chá pra cada copo, tá? Essa é uma dica muito valiosa que me deram, gente. E eu aprovei. Amei muito essa dica. E vocês também vão se surpreender com essa dica. Dá uma mexidinha depois. É só você esquentar a água e jogar nos recipientes que estamos usando, que remove tudo, tá? Na colher e na panela pra remover. Caso você não consiga remover, é só esquentar a água quente e jogar que remove tudo. Mexe bem. O cheiro tem que ficar forte do café e do cravo. Olha aqui, gente, o pavio que a gente tinha tirado. Nós vamos colocar aqui com a ajuda do pregador, tá, gente? Pra segurar. E quando endurecer, vai ficar assim, ó. E aí, eu vou colocar no outro copo também. Pra segurar e quando endurecer, vai ficar certinho. Então, agora, eu vou esperar endurecer. E quando endurecer, eu vou mostrar pra vocês a maravilha que vai ficar isso aqui, tá bom? Voltei, gente! E as nossas velas já estão prontas. Só que eu acho que eu deveria ter colocado mais café. Em vez de vocês colocarem duas colheres de chá, coloca duas colheres de sopa de café, que aí vai dar uma quantidade maior de café e o cheiro vai ficar forte, tá? Porque tem que ficar forte. E aqui, o que a gente vai fazer? Já endureceu, tá vendo? Aí, eu cortei um pouco aqui do barbante. E aí, o que você vai fazer? Você vai acender. Acendi essa aqui, ó. E agora, eu vou acender a outra. Pronto! Nano, o que você fez aí? Que até agora, eu não entendi. Gente, isso aqui você vai colocar nos ambientes que você quer espantar moscas, mosquito. É um repelente caseiro, só que usando a vela. Então, vai queimar, ela vai queimando e vai soltando o aroma. E assim, vai espalhando. O cheiro vai espalhando e vai afastando mosca, mosquito. Principalmente, mosca e mosquito. Aqui em casa, gente, tinha muita mosca. E depois que eu usei essa dica aqui, só que eu faço uma vez por dia. E coloco depois que não tem mais nenhuma mosca, aí eu apago. Então, gente, eu vim trazer essa dica pra vocês. Eu vou mostrar como vocês vão fazer, tá? Colocar nos ambientes. Olha, você pode deixar assim, ó. Em cima da mesa, onde tem muita circulação de mosca e mosquito. E aí, gente, vai queimar o café junto com o cravo. Como eu falei pra vocês. E vai exalar o cheiro e vai afastar da sua cozinha. Da onde você quiser que afaste as moscas e os mosquitos, tá? Aí, olha, gente. Vai queimando e daí ela vai soltando o aroma. E tá exalando o cheiro aqui. Só que tem que ficar forte, gente. Cheiro do café com o cravo, tá? Eu tô sentindo bem forte aqui o cheiro. E aí, você pode estar colocando em cima do seu armário, tá? Tô dando só o exemplo aqui. Que aí ela vai queimando e vai soltando o cheiro. Essa é uma ótima dica. Super funciona, gente. Façam aí na casa de vocês. Depois vocês voltam aqui e me contam o que você achou dessa dica. Se ela funcionou ou não pra você. Combinado? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.